Música 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 Chegamos ao presente Contentes por dar estar Trares o teu assédio Desenvolta a gritar A todos aqueles que são reis A guarda-nos servida A casa de cada homem Feliz Natal em Maria Natal em tempo e alegria Dia de amor e perdão Do José e Maria Tota em nosso coração Vida-nos o nosso destino Que esta enquadra por vai Amor de vida é o milho É a cruzada do rádio Música 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 Música